E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana, esse daqui é o mod de jogar Como animais estilo GTA V, no GTA San Andreas, então no total são 7 animais que você vai poder estar jogando aí Por um tempo limite, a localização para você poder se transformar nos animais são essas caveiras que tem aqui no mapa São 7 caveirinhas que vai ter espalhadas aí pelo mapa, uma está ali, aqui a segunda A terceira mais aqui embaixo, vai ter a quarta aqui mais acima, aqui no meio do mapa A quinta linha em San Fierro Aqui ó, perto aqui do hambúrguer, a sexta caveirinha vai estar aqui em cima E a sétima aqui na área 51 Então vamos demonstrar aqui o primeiro Que vai estar aqui, vou demonstrar rapidamente, para não levar muito tempo, vamos até lá A instalação é bem fácil, é um arquivo Cléo É um arquivo Cléo né, que você adiciona e os arquivos dos skins dentro do GTA 3.img A localização é aqui ó, é um bacon que tem aqui ó, está meio que escondidos né Aqui ó, vai estar bem aqui ó, para você poder estar se transformando Aqui o ícone vermelho, aqui escondido no meio do mapa, só você ir nele O CJ vai comer aí ó, alguma coisa né Vai ter o jogo de câmeras aí, simulando o GTA V Bem no esquema também ó, está muito legal Só você esperar, que a câmera já vai até lá nele lá E olha aí, você já é o cachorro Chopper Se eu não me engano é do Lamar né O amigo lá do Franklin, que deixa para o Franklin cuidar né, o Chopper Olha que bacana, a gente até tinha postado aí um tempinho atrás o skin desse cachorro Que está bem legal ó, tem até o furico dele aí do mesmo jeito Texturizado ó, bem texturizado Tá muito bacana ó, você pode andar com ele, tem um tempo limite Não sei se é um minuto ou dois Mas dá para você andar com um cachorrinho aí ó Dá para colocar até uma arma minha nele aqui né Olha outro cachorro aqui, é só para chamar para a briga Vem aqui, vem aqui E você vai jogando aí com o cachorro até onde der Muito legal o esquema Olha aí o cachorro Aí depois de um período de tempo ele vai acabar desaparecendo aí E você vai voltar ao normal lá no mesmo local Olha aí ó, já vai Aí você volta no mesmo local onde você havia selecionado aqui o cachorro Aí some ó, não dá para selecionar de novo né, só depois de um tempo Então vamos aqui no próximo O próximo está bem aqui ó Vamos vir por aqui ó Vai estar atrás dessa placa aí de Hollywood Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui Olha aqui, bem atrás das placas ó E é só ir aqui ó O esquema é bem legal mesmo né Procure instalar em GTA San Andreas Que não tenha muitas modificações no mapa né Esse mapa que eu estou utilizando é o mapa original Se fosse no GTA São Paulo por exemplo Ia ter um prédio aqui em um lugar Então não ia nem dar para selecionar o gato aqui ó É um gato Está bem legal Olha aí que bacana né O gato Bem texturizado Olha só Está bonitinho o gato né Aí você pode ir zoando aí no seu GTA San Andreas aí né Até dar o tempo dele voltar ao normal Então vamos ver o próximo Quem é Vamos ver aqui o próximo O próximo está bem aqui ó Blueberry Acres Acres de Blueberry Eu já estou aqui já na localização E o local indicado bem aqui ó Perto dessa árvore aí ó Olha aí Vamos ver qual que é o próximo animal E cadê o animal É um porco Olha só que legal ó É um porquinho mano Olha aí que da hora esse porquinho ó Está bem texturizado Olha Olha só que bacana o porco Olha ele andando Deixa eu sair Um porco Olha aí Olha aí o porquinho Que legal Olha Está bem legal o porco né Olha Achei Gostei pra caramba desse porco aqui Olha a bundinha dele Está bem legal Está bem legal A animação é do CJ mesmo Mas dá pra Pra zoar né Aí quem quiser é o porquinho Só que Vamos ver o próximo Qual que é galera O porquinho aí está bem legal Vamos ver o próximo O próximo fica aqui em West Stone Eu já estou aqui né West Stone Olha aí a localização Deixa eu até marcar aqui Deixa eu até marcar aqui Está pra cá Vamos chegar lá rapidinho Ok Chegou Olha o ícone já aparece ali ó No meio das árvores Vamos lá Está escondido atrás das pedras Estão vendo Só ir aqui no ícone Vamos ver Vamos ver qual é o próximo animal É um urso polar Olha só Olha só Está bem legal o esquema aqui dos animais Olha o caminhão vindo de ré E mudou até a cor Eita loucura Sumiu Aí sentou o urso Os comandos aqui Está doido aqui no meu controle Olha é bem legal o urso Bem texturizado né Olha só A cara dele Parece que ele está até olhando Está bem no esquema mesmo Não é para ficar com medo não Vamos ver o próximo aqui galera Vamos ver o próximo qual que é O próximo fica aqui em Ganuncia Sanfiero né Marcar aqui o local Já está marcado É só ir até lá Olha aí Rapidinho chega lá E ali na frente já está o marcador né Vamos ver o próximo animal Vamos ver qual é o próximo animal Corrinhos de golfe né Em Sanfiero E olha aí que bacana A cabra Tem até algumas armas aqui ó Que a cabra pode estar utilizando Aí ó Que bacana Tem um jogo de uma cabra aí Eu acho que é cabra bot lá Não sei Eita porra Eita porra Olha que bacana A cabra armada ó Eu acho que no GTA 5 não dava pegar armas com animais não Só no GTA San Eu não sei não Nunca vi Que nem eu estava falando Tem um jogo aí Essa cabra parece uma cabra maluca Endemoniada que tem no jogo Olha só como ela está bem feitinha ó Bem texturizada ó Lembra muito um jogo onde tem uma cabra louca Que sai dano cabeçado em tudo né Vamos ver Tem uma 12 aqui Logo Logo Aí É bem legal hein Vamos ver se ela pilota carro também Tá difícil aqui de entrar Não tá Ah não Esse veículo aqui explodiu Não vai entrar nunca Cadê as armas Não tem nenhum veículo pra ela entrar Aqui um veículo aqui ó Antes que acabe o tempo ó Sai daí Olha aí que legal Aí acabou o tempo Muito legal a cabrinha aí né Ixi vem com carro e tudo ó Ele volta com carro e tudo Muito bacana Vamos ver o próximo Vamos ver aqui rapidamente o próximo Vamos ver se é aqui mesmo Aqui de cima Em El Quebrados Já tem um cachorro malucão aqui ó Mas esse daqui é do jogo mesmo Aqui a localização é bem aqui na curvinha aqui ó Deixa eu ver Ó lá dentro Já vi pela Já vi através do Então o esquema é entrar aqui ó Que é a escadinha Pra você poder tá entrando né Olha aí Escondido ó Que legal Vamos comer aqui a fruta mágica Vamos ver qual é o próximo animal Muito legal esse esquema de animais Quem quiser é só baixar aí O link tá na descrição E aí você joga com a galinha Olha só que galinha Bacana ó Tá bem texturizada também ó Todos os animais Ó as patinhas dela Estão muito bem texturizados os animais Olha aí que legal Eita matou a galinha Sai daí Ih desculpa o que Pica ele Pica ele Olha o pezinho dela Olha o pezinho dela chutando Que engraçado Olha Olha aí Que é muito engraçado Olha o pezinho da galinha Galo de briga Tá mais pra galo de briga Vamos ver se eu acho mais um pessoal aqui Vamos ver ela com arma Como é que fica Shotgun Lá na frente tem um caba lá A galinha aí ó Eita Toma É muito legal Mória Próxima localização Aqui Vamos ver aqui O da área 51 Aqui ó Vamos até lá Rapidamente Onde é que eu estou Aqui ó Vamos lá rapidamente Aqui Aí vai ser difícil Se eu subir Por onde que eu vou Tá bem em cima da montanha Aqui ó Aqui ó Acho que aqui já dá pra subir Olha aqui E pronto Chegando aqui no local Perto da área 51 ó Vamos ver qual que é o animal É um avestruz ó É um avestruz ó Olha só Olha só a qualidade da textura do avestruz ó Com certeza esses animais parecem ter sido convertidos do próprio GTA V né Com a língua de fora Olha só que bacana As pernas dele ó Tá muito legal Colocar logo duas armas nele aqui Não vou encontrar ninguém aqui por perto Cadê Vamos pegar a moto aí Um avestruz de moto As perninhas dele ó E é isso aí galera Quem quiser aí testar os animais Eita porra No seu GTA San Andreas Agora eu fiquei foi preso Um pouquinho mais aqui no meio da cidadezinha Aí Vamos atirar no povo aí ó E quem quiser é só baixar e instalar no seu GTA San Andreas O que é isso?